Uma região metropolitana, muitos foragidos de outros estados vêm pra cá, às vezes não querem ficar na capital, vêm que ficar aqui nessa região metropolitana, achando que vai ser mais fácil, né, ter uma vida tipicamente normal, entre aspas, mas já logo começam a voltar a cometer crimes. Esse capeta que estava aqui, ele tem homicídio, ele tem assalto, né, então ele com certeza também iria praticar outros crimes aqui no nosso estado, né, e com isso a gente conseguiu prender junto com a Polícia Civil do Tocantins, que nos passou a informação, a investigação é deles, passaram pra gente as informações que essa pessoa estaria morando na nossa região, monitoramos aí desde semana passada e hoje, pela manhã, ele estava trabalhando como pedreiro, nós conseguimos aí prendê-lo e mandar lá de volta lá pra galera do Toca, lá do Tocantins. Agora, doutor Arthur, ele imaginava que estava sendo procurado, porque a polícia montou emboscada, né, pra ele ser preso, ele que trabalhava numa obra lá na cidade. Não, não esperava, ele foi preso exatamente já com a roupa de trabalho, achou que estava tranquilo aqui, já tinha três meses que ele estava lá na cidade de Aragoiana e foi pro pote hoje. Agora, chama atenção o fato dele ser muito jovem, né, já com a ficha extensa, crimes pesados, né, roubo a mão armada, homicídio. Exatamente, 21 anos, né, ele já tem assalto, tem homicídio, né, realmente aqui, com certeza, ele também cometeria outros crimes, a gente está investigando se nesses dois ou três meses teve alguma atuação dele aqui, isso é importante frisar também, mas o importante é que mais um foragido aqui de outro estado aqui foi preso pela equipe da Polícia Civil, inclusive agradecer aqui meus agentes aí, o Ramon, Eurípides e Carlos, que levantaram de madrugada aí pra fazer essa prisão e colocar esse cara à disposição da justiça. Agora, delegado, chama atenção essa parceria que a Polícia Civil de Goiás tem com as outras polícias, e as outras instituições do resto do Brasil. Aquela operação que a gente fez mesmo, envolvendo um menor que estava extorquindo, uma adolescente lá do município de Aragoé, né, também, de Iguapó, na verdade, ele, é, o senhor trabalhou em parceria com a Polícia Civil de São Paulo, e dessa vez com o estado vizinho, né, aqui do Tocantins. Exatamente, Paulo. Naquela época a gente foi, a jovem foi extorquida em Iguapó, né, com nudes, né, fotos nuas, e nós fomos lá junto com a Polícia Civil, lá de Bauru, né, na DEIC, né, tivemos todo o aparato, né, as Polícias Civis hoje já se integram, né, a Polícia Judiciária, que é a nossa polícia que investiga, e conseguimos lá em São Paulo, uma delegacia de Iguapó, do interior de Goiás, e cumprir prisão, mandar de busca e apreensão no estado de São Paulo. Isso é muito importante, mostra que hoje, né, pra bandidagem, que em qualquer lugar onde tem uma Polícia Civil atuante vai ter uma resposta estatal. Exatamente, antes ficava aquela sensação de impunidade, né, a pessoa cometia um crime, mudava pra outro estado, pro interior, achando que ia ficar 20, 30 anos ali fora do radar, mas não é assim que funciona. É assim, né, hoje a nossa inteligência trabalha muito bem, as inteligências dos outros estados a gente se integra. É muito importante, né, esse combate, principalmente a foragidos dessa região, que vem muito aqui pra nossa região. Volta e meia eu venho aqui falar dessas prisões de foragidos, nossa equipe está sempre atenta, e eu queria agradecer muito aí o apoio de Tosa, da imprensa, da população que sempre tem, através do 197, o disco de denúncia, informar dessas pessoas que chegam estranhas de outros lugares, e fazer essa denúncia que é anônima, e ajuda muito a Polícia Civil nesse aspecto pegar esses capeta aí e mandar embora. É isso aí, doutor Arthur Fleury, né, Fred? Doutor Arthur, que deveria quase ter um quadro aqui no Cidade Alerta, parceiro, sempre apresentando os resultados. Delegado de Iguapó, atende ali quatro municípios grandes, populosos, né, que está sempre aí apresentando esses resultados. Obrigado. Obrigado.